Eu tava olhando aqui pra tela, eu vi o Zico, irmão. É. Entendeu? Eu tava querendo um gancho aqui pra poder falar do Zico. O Fagner tá no documentário, né? Que era grande amigo da Milton. Mas assim, vamos lá. O Fagner é cearense e tal, gostou de bola. Mas o Zico, irmão, assim, pra poder ele tá dando um depoimento do Hamilton Melo nesses nove anos que o cara jogou e ele presenciar e se disponibilizar pra falar, não é desmerecendo o Fagner, não. Mas o Zico dividiu o campo, jogou, talvez, contra algumas vezes. Ele jogou no Beleza, né? Que eram esses rachas que o Fagner fazia, né? Inclusive o irmão do Zico, né? Que adora a Fortaleza, o estado do Ceará. Ele é muito ligado, o Nando, né? O Zico ia muito lá em casa com os filhos dele, sabe? Era uma resenha. E assim, a unidade... Pô, fala um pouco disso aí, cara. Porque, porra... Pô, corte bom, hein? Hein? Ó, vamos começar de novo. Como era a amizade do Hamilton Melo com o Zico? Não, o papai não tinha muita amizade com o Zico, né? Ficava ali na resenha, a amizade do Zico era com o Fagner, né? Sim. Aí o papai ficou colega do Zico através do Fagner, das resenhas e tudo. E eu me lembro... Era muito pequeno, mas passam flashes do Zico lá em casa. Meu irmão conta mais, sabe? Ele lembra nitidamente. Era muito pequeno. O Fagner aqui faz muito bem isso, né, bicho? O Renato Aragão, o Zico... É, tem uma foto icônica aqui. Ivelino, Sócrates, todo mundo andava lá em casa. Olha aí. Tem uma foto no Doc que tem o Renato Aragão, o Fagner. Cara, e o Zico no dia... Poxa, inclusive agradeceu o Galinho porque ele foi de uma humildade. Demais. Sabe, tudo que o Zico representa, o cara poderia... Tem gente que é bem... Fez bem menos que o Zico. É bem mais beijo. Peraí, que eu vou ver, vou dar uma olhada na minha agenda. Ele foi de uma humildade, assim, de estar fazendo aquilo com carinho, com amor, que... Poxa, que cara grande. É, isso vale falar. Que cara grande. O Zico veio para um evento em Fortaleza. Ele estava aqui. Ele teve uma palestra de três horas e meia. Ficou uma hora tirando foto, eu sei disso, porque eu tinha muitos amigos meus que estavam lá e eu vi o cara sair uma hora depois. Nossa equipe ficou pronta no hotel, porque ele falou assim, olha, eu vou, quero dar o depoimento, dou o depoimento, fique pronto lá no hotel. Eu fiz uma fotografia só esperando o cara chegar. Justamente porque a gente já sabe que quando a gente grava com uma pessoa mais famosa, tá pronto pra dar o rec, né? Não tem muita conversa. Cara, o Zico depois dessas três horas e meia de palestra, mas uma hora tirando foto com o povo, porque tirou foto com todo mundo lá no dia da palestra. Chegou, não jantou, falou, não, eu vou gravar logo. Gravou o depoimento. A gente, lógico, foi célebre pra usar ele, né? Da melhor maneira possível. Ocupamos mais do que 15, 20 minutos dele. E ele foi jantar. Cara, nenhum aumento ele fez. Cara feia. Botou banco. Não, nenhum momento, cara. Ele tava se divertindo. É, a vontade pra falar, e isso é legal a gente dizer, porque às vezes que a gente vai gravar com gente mais conhecida, com uma carreira maior, até pelo cansado de dar uma entrevista. Galera, tu sabe como é que é famoso desse nível? Que dá uma entrevista. Às vezes o cara tá cansado mesmo, né? Exato. Eu conheço, eu conheço famosos. É, ele conhece. Então assim, a gente sabe que é difícil, mas o Zico tava inteiro pra entrevista, então isso é muito legal. E aí, eu comecei a falar. Mas isso é imediato.